Uma casa abandonada, aqui em Canoas, Rio Grande do Sul, Guilherme Shell, ao lado da BR-116, uma casa de esquina, ficou somente as paredes, tesouras lá em cima, aparentemente era um ponto comercial aí do lado, tem uma garagem ali, parece uma lancheria, alguma coisa assim. Caixinha de luz, aquele modelo antigo. Cara, uma casa bem antiga. Toda ela em tijolo maciço. Ficou somente as paredes aí. Acaba as pessoas entrando aí, aquele carrinho que tá ali. Eu entrei pra dar uma olhada ali, tem um cara aí dentro de um quarto ali, sentado. Aqui ó, representa, tem um comércio, alguma coisa assim. Pode ver o estilo da porta. Não é garagem, porque tem esse... Vai afunilando aqui, ó, depois que passa a porta. Pode ter sido uma loja, alguma coisa, mostruário aqui. Ainda ficam as tesouras ali. Filha francesa. Filha francesa. Aqui aparenta ser uma cozinha, alguma coisa assim. Aqueles azulejos bem antigos ainda. Aí eu acho que era uma janela, alguma coisa assim. Dava acesso pra rua, essa porta. Cara, isso aqui é uma casa bem antiga, pelo que se nota. Aqui em cima, ficou um pouco da calha. Uma portinha aí pra passar alguma coisa. Toda ela é de assoalho, ó. Só que o assoalho já não existe mais. Se você conhece esse local, sabe o que quer, quiser comentar aí. Fique à vontade. Muitos lugares assim eu passo e acho por acaso. Como esse aqui. Olha aí o assoalho. São vários cortes aí. Porta que dava acesso lá pra... Pra fachada. Aí restou... Só os entulhos aí dentro, ó. Banheiro. Desmoronou tudo aí, cara. Olha a pilha de tijolo que tá aí dentro. Mais uma casa abandonada aí pro canal. Aqui... Ficou um pouco do assoalho, ó. Veja. É difícil conseguir informação exata. Muitos lugares é indicado, não tem informação. Que nem aqui. Fiquei do lado de uma avenida. Complicado de saber exatamente o que que funcionava aqui. Aqui tem mais outro quarto. Vem. Aí. O resto de assoalho lá ainda. Telha no chão aí. O que sobrou do telhado. Então assim, pessoal. Se tá abandonado aí, pelo jeito, não é pouco tempo, não. Aqui tem até... Contrapiso. O pátio todo de contrapiso, ó. Vai saber se não tinha outra casa aqui também de madeira, alguma coisa assim. Aí. Difícil de saber mesmo. Difícil de saber mesmo. E aí As carrinhas do cara que tava ali no quarto Assim que eu cheguei aqui imaginei que tinha alguém aí Pra ficar assim E aí E aí E aí Então é isso aí pessoal, se gostou do vídeo Compartilhe, se inscreva aí no canal E valeu Até a próxima